Olá, eu me chamo Guilherme Almeida Saturnino, sou docente em ciências biológicas pela Universidade Federal de Sergipe, faço estágio no Laboratório de Ecologia e Conservação da Biodiversidade e sou autor do trabalho intitulado Análise das Informações sobre a Espécie Exótica Invasora Prosop juliflora, disponível em sites brasileiros. O presente trabalho tem como coautora Francieli Matias dos Reis e como orientador Juliano Ricardo Fabricani. A Prosop juliflora, popularmente conhecida como algaroba, é uma espécie que foi introduzida no Brasil a partir de 1940 para servir de alimentação para os animais de criação, principalmente para os bovinos, como também os caprinos e ovinos. No Brasil, na região Nordeste, além da algaroba ter um comportamento exótico, acaba sendo invasor, uma vez que invade milhares de hectares de caatinga, causando severos impactos ambientais, prejudicando as espécies nativas da região, devido a sua alta capacidade de absorver água do solo. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar as informações disponíveis sobre a Prosop juliflora em sites brasileiros. A metodologia do trabalho consiste em selecionar seis sites, os quais foram o Biomania, Wikipédia, Globo Rural, Soluções Rurais, Coisas da Roça e Dicas Online. Para essa possível análise, foram selecionados alguns critérios, como analisar se esses sites estão trazendo a origem da espécie, os impactos ambientais causados pela espécie, os métodos de controle e ver se esses sites estão trazendo os usos da espécie. Como resultado e discussão, pode-se analisar e concluir que nem todos os sites citam a origem da espécie, ou seja, nem todos os sites citam que a espécie foi introduzida no Brasil, que a espécie é exótica e invasora, e muito menos ela é uma espécie nativa do Peru, e que apenas três dos seis sites analisados falam de algum impacto ambiental que a espécie causa, que a prosop de juliflora causa, e que os métodos de controle da espécie não foram apresentados, ou foram apresentados, só que apresentados de forma superficial, ou seja, citaram o método de controle, no entanto, não exemplificaram como pode ser executado na prática aquele método. Já em contrapartida, foram citados diversos usos da espécie, que vai desde o consumo humano, a alimentação animal, aos animais de criação, como também o uso da madeira, o uso da vagem, e, erroneamente citado, o uso da algarobra para reflorestamento de áreas. Em síntese, as informações trazidas da prosop de juliflora nos sites foram informações superficiais, e que nesses sites eles dão ênfase somente nos usos da espécie, ou seja, nos pontos e os aspectos positivos, entre aspas, que essa espécie pode trazer, já que os efeitos danosos não foram apresentados nenhum, como exemplo, citar o efeito danoso, o perigo de que é reflorestar uma área com uma espécie exótica, que acaba prejudicando bastante a flora nativa daquela região. Em síntese e as considerações finais, sugere-se ampla revisão dos conteúdos apresentados nos sites consultados. Para nós, é necessário esclarecer que a espécie em questão não deve ser dispersada intencionalmente, especialmente as marchas dos rios, manchas de neossolos flúvicos e baixadas sedimentares, onde prosop de juliflora consegue formar densas populações e comprometer severamente a biodiversidade nativa. Com isso, finalizo minha apresentação e agradeço a atenção de todos. Legenda Halen ... ... ...